Salve, salve, galera! Colorplace na área, mais um vídeo de Sampzinho, estou jogando com o King. Fala, galera! Hoje só nos assaltos. Rapaziada, hoje o Ney tá no crime, eu com o King só nos assaltos aqui. Vamos estar com um golzinho quadrado, né, King? Isso aí. Bom, vamos dar um barra comandos aqui, vamos ver as coisas que Ney pode roubar, galera. Pera, podemos assaltar caixa, pessoas e bancos, King. Nossa, o que a gente vai tentar? Vamos lá no banco, mano, vamos ver quanto tempo falta pra conseguir lançar o assalto lá, parça. Se tiver algum idiota no caminho, já tenta roubar, já tenta roubar. Fechou, fechou. Aí, ó, já tem um moscana aí, ó. Já pega esse aqui, ó. Ah, o cara tá correndo. Tem um lá parado, lá atrás. Vamos aqui, vamos colar aqui, ó. Deixa eu ver lá. Pessoal, aqui no banco, se eu não me engano, tem um sistema de horário. Pra estar conseguindo roubar, mano. Lembrando, galera, que esse cargo que ele pegou é da máfia level 300, assaltante. Aí, mano, já tem um cara aqui, parça. Pra roubar também. Tem um policial ali também, né? 24 minutos, King. A CIPA nem vai dar pra nós lançar esse vídeo, mano. Tem um policial bem na porta também. Eu vi, mano. Os caras safados, mano. Não, mas esse policial é só de enfeite. Não, tem outro. O cara já tá me prendendo, mano. Oxe. Bora da fuga, bora da fuga. Eu já peguei uma estrela, mano. Já peguei uma estrela. Aí, ó, o cara aí, ó. Rouba esse cara do carro forte. Vê se dá pra roubar. Pior que eu tô... Cadê o policial? Vai logo, eu dou cobertura. Assaltar... 170. E aí, galera. Pera aí. Ô, mano, eu tava aí. Tá falando que eu tô longe do cara, mano. Tá falando que eu tô longe do cara. Eu não posso assaltar dentro do veículo, mano. Aí, roubei, roubei, roubei. Quentão, mano. Quentão. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Tá biga. Sete de estrela, parça. Tá biga. Sete, mano. Só no primeiro, parça. Esse sim vai ser emoção. Já passei a informar o carro aqui e já tá fumando. Nossa. Você brindou ele lá no HQ? Pior que não, mano. Nossa, deu um mole, deu um mole. Nossa, esse vai ser raiz, hein, parça. Ó, fica dos olhos as polícias, mano. Já tô na atividade. Nem deixa os caras chegar muito perto, mano. Porque senão... Porque é difícil atirar. Com essa arminha aqui, mano. Senão já era o carro, mano. Ó, vamos tentar ver se consegue assaltar, mano, aquele... Os coisinhas de... É, mano. Os de dinheiro. Tinha um... Acho que você precisa de dinamite. Você comprou? Não, mano. Vamos testar. Vamos testar aqui, ó. Vou colar aqui. Ó, fica de vista, viu? Enquanto eu tô aqui. Já tô, já tô, já tô. Tô na contenção aqui. Comandos... Assaltar caixa. Assaltar caixa. É, mano. Tem que ter dinamite, mano. Bora lá comprar. Bora lá, bora lá lançar. Porque... Arrajado. Tem que ser ligeiro. Não, tem que ser ligeiro, mano. Aí você fica no carro, mano. Já tô, já tô, já tô. Nossa, mas... Você não é, mano? O que é? Não lembro vocês... Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Olha, que sorte virou na rua certa. Então, mano. Ó, mil de produção, mano. Ó, galera. Esse... Aqui é diferenciado, parça. Dinamite. É, barato, mano. 500 conto, parça. Tem um aqui já fora, aqui, já no... Policial, policial? Forinha. Não, o caixinha. Bora, mano. Bora, 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 bora. Já mete ali, ó. Aqui, aqui, o caixinha aí. Ah, pode crer, pode crer, pode crer. Vai, vai. Vai dar morre, não, rapaz? Nem vi, nem vi. Vamos lá, soltar caixa. Tem que aguardar, mano. Tem que aguardar. A mira do carro é muito ruim, mano. Pô, tô ligado, mano. Tá guardando, mano. Tá guardando. Foi, nice! Nossa, mano. Eu quase morri, parça. Você ficou do lado, parça. Os bandidos atrapalhou, galera. Eu não sabia, mano. Eu não sabia. Já passa a comer alguma coisa aqui, já. Nossa, eu vou passar aqui, mano. Eu vou passar aqui. Os bandidos atrapalhou, galera. Toma cuidado. Eu não sabia, mano. Opa, de crer, mano. Nossa, eu tomei um fanta laranja, gente. Nossa, ainda moscou. O cara tava encerrado na fanta, galera. Ah, não, mano. Mas a fanta recupera a vida também, parça. Boa, boa, boa. Nossa, tá com a vida cheia, mano? Não. Eu não tô com estrela por enquanto. Então, mas os caras vão meter bala, mano. Tipo, vai... Eu vou correr com alguma coisa. Bora, bora, bora. Eu já tô aqui no carro, mano. Eu já tô aqui no carro. Eu já peguei um X-Bacon aqui. Bora achar uns caras pra assaltar, mano. Quanto você pegou de grana no caixinha? 150, mano. Só isso? Só, mano. O caixa não tava muito movimentado, não, mano. Mas também... Quem que usa aquele caixa ali, parça? Ah, tem isso também, né? É, mano. Bora, 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 pão. Peraí. Ixi. Mano, não precisa completar tudo, não, mano. O jogo crashou. Peraí. Eita, pega. Rapaziada, né? Vai dar um corte aqui. O King vai dar um barra continuar. Nós já voltamos. Rapaziada, voltando aqui. Ô, galera. O King ainda não voltou. Mas tá uma fuga insana aqui, galera. Fuga insana. Policial... Ô, King. Cola aqui, mano. Pra dar força, parça. Eu tô sem arma. Aí, galera. O policial tá... Nossa, mano. Pior que o policial vai dar três balas no... Ô, consegui, mano. Ô, consegui dar o Dibri, mano. Consegui lançar o Dibri. Ixi, rapaziada. Vou tentar ir na Munation de Los Santos. Peraí. Ô, pior que eu tô aqui, mano. Na fuga. Pode ir. Aí eu tento chegar de encontro com você. Rapaziada, será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Nossa, mano. Tô na fuga insana aqui, parça. Bra, bra, bra. Cê tá doido. Rapaziada, não esquece de deixar o like, mano. Ainda vai trazer mais vídeos assim, hein. Se inscrever no canal. E aí, mano. Será que eu vou conseguir Dibrar, mano? O que que cê acha? Eu acho que cê é capaz, hein. Nossa, eu consegui. Ah, não. Apareceu de volta. Apareceu de volta. Ô, mas eu tô muito longe, mano. Já tô muito longe do cara, mano. É que o cara tá de moto, né, mano? É mais fácil, né? A moto é só usar o blitzinho, cara. É, então, mano. Esse que é o foda. O foda é que também perde todas as armas quando renasce, cara. Sim, mano. Ô, tenta colar, mano. Eu vou ter ficado dando moto, mano. O cara não vai desistir, mano, de mim. Tô correndo aqui. Esse que é o foda. O duro é que eu posso tomar buck e ele vai achar que eu tô imprometendo. Nada, mano. Nada. Será que não? É, qualquer coisa. Tem um vídeo pra provar que a gente tava junto. É, mano. Exatamente. Nossa, rapaziada. Essa fuga vai ser louca, hein, galera. Essa fuga vai ser louca, mano. Ih, rapaziada. Ah, rapaziada. Bati o carro. Nossa, você tá maluco. Nossa, rapaziada. Nem sei onde vai dar aqui, hein, galera. Nem sei onde vai dar aqui. Nossa, o King. O pior é que tá acabando a gasolina do carro, mano. Nossa, você... Aí você deu mole, hein. Ô, se você colasse com o helicóptero, mano, dá pra mim... Nossa, agora já era, já era, já era. Fugiu ou já era o cara pra você? Não, consegui, consegui, consegui. Rapaziada, que fuga insana, mano. Fuga insana aqui, parça. Já era, o cara sumiu do GPS e já perdeu. Ele disse. Nossa, você tá maluco. Ó, galera, merece um like, hein, King. Merece um like, hein, mano. Cheguei na munition aqui. Depois você assiste, mano, lá no canal, parça. Consegue arriscar vir cola Santos? Não, mano, cola aqui, cola aqui, cola aqui. Eu vou lá arrumar o carro, mano. Vai ficar mais aí pelas aventuras mesmo? Não, mano, depois ele vai junto, mano. É que é mais suave eu ficar andando junto com você do que sozinho, parça. Nossa, galera, foi moça, hein, mano. Aqui vai tudo as balas, velho. Ô, chegando aqui, arrumar o carro, mano, já. O foda é que, tipo assim, o... Ah, o policial tá ali, ó. Ih, o policial já me viu de novo, mano. Caramba, hein, galera. Pior que esse policial vai ficar aqui na redondeza, mano. Vixe, galera. Eu acho que eu comprei pouca bala, mas tô na correria. Nossa, deu ruim, mano. O policial tá atrás de mim de novo, parça. Ele não deu perseguição? Não, mano. Tipo, ele não tá conseguindo chegar perto de mim, mano. Boa, boa, boa. Porque se ele deu perseguição, daí ia ficar mais difícil. Rapaziada, nossa. Ô, o cara parece o King correndo. O King parece o C no GTA, mano. Sim. Batendo no poste, mano. Mó viajadão. Rapaziada, fogo insano, mano. Fogo insano. Dando volta no quarteirão, parça. Ô, louco. Tá ouvindo. Sem caô, mano. Sem caô. Nossa, rapaziada. Vixe. Ah, colou outro, mano. Tá tirando que nem louco, parça. Ah, agora já era. Ô, galera. Sozinha aqui jogando, hein. King nos abandonou, galera. Tô chegando, tô passando pelo pedágio, por cima do pedágio. Nossa, tirou no pneu, mano. Ô, mano, eu tô aqui no zapê, tá ligado, mano? No zapê lateral aqui do lado do... Da Munetro aqui na etapa, mano. Nossa, é lá em cima. Dois policial correndo, mano. Dois policial, parça. Já era. Tentei ir lá consertar o carro. Pior que nem dá, mano. Não tô conseguindo mais ele ter o controle, mano. Agora ele deu, mano. Barra render, mano. Nossa, rapaziada, hein. Se lascou? Ah, muito difícil, mano. Agora não tem mais jeito. Vai ser render ou... Você tá fugindo ainda? Ah, eu tô brincando aqui, mano. Você tá lá no de cima, né? O lateral ainda. É, mano. Viu que não vai ter como você entrar bem no helicóptero. Os caras vão matar você antes. Olha lá, o cara deu... Já era. Ih, rapaziada, já era, mano. Rapaziada, foguinho insano a sola, hein, King? Foi preso, né? Essa foi sola, hein? Fui preso, mano. Fui preso. Ah, galera, não teve apoio, mano. Não teve apoio. Cadê o apoio? Cadê o apoio, King? Ah, não tem como. Ah, mano. Caiu aqui. É louco, galera. É louco. Aí, ó. Já deu barra liberar, mano. Pega eu aqui. Tô aqui no departamento da polícia, mano. E... No Aventuras? Aham. Rapaziada, vai lançar mais um vídeo de assaltante, galera. Vai tentar assaltar banco. Bora, King? Bora. Então, galera, fica ligado. Não esquece de se inscrever no canal. Lembrando, galera. Que sexta-feira, essa sexta agora, vamos fazer uma live no canal de ETS 2 e GTA 5. Valendo um pix, né, King? Isso aí. Se tiver muito compartilhamento, dependendo, a gente faz até dois pix. Sim, exatamente. Então, galera, fica ligado, hein? Fica ligado no canal. O King, ele tá chegando aqui. Galera, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Ele ficou um pouquinho curto. O próximo vídeo ainda vai lançar. Ainda vai tentar fazer em dois, galera. O King deu uma mancada nessa, mas na próxima ainda vai conseguir, hein, King? Fala aí. Isso aí. Na próxima vai... Se tudo der certo, nada vai dar errado. Valeu, galera. Falou. Aí, galera. Vamos assaltar aqui, ó. Só pra finalizar. Ah, galera. O cara fugiu, mano. Então vai ficar pra próxima. Galera! Ah, tem um aqui, ó. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Um, sete, sim. Cadê você? Você tá no banco? Ah, galera. O cara não tem dinheiro. Eu tô... Não, eu tô aqui no banco, mano. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!